Quem tá comendo água levanta a mão aí Quem vai acordar amanhã na ressaca da desgrama Quem não vai trabalhar amanhã aí Aê, 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 aê Esta cachaça da desgrama Parece que passou o caminhão Por cima da minha cabeça Ju que não vou beber mais não É que eu me lembro de qualquer coisa Sei que eu tava bem gordão E ela louca, 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 louca Você tá fazendo o que, maninho? Fazendo amor no carro Chamando de cachorra, ela de meu descarado Puxando meu cabelo, beijando a minha boca Tô no tapa, cabutinha, meu Deus, que coisa louca Ai, 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 ai Não me dá cachaça, não me dá cachaça Não me dá cachaça, não me dá cachaça Eu quero cachaça, não me dá cachaça Sua igreja, mano Aê! Tops da rochadeira Quem tá comendo água, levanta o fogo, levanta o litro, cara Aê! 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 Eita cachaça tá de estrama Parece que passou o caminhão Vou se matar minha cabeça Ju que não vou beber mais não É que eu me lembro qualquer coisa Sei que eu tava bem doidão E ela louca, 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 louca Tava fazendo o que é maninho, pô! Fazendo amor no carro Chamando de cachorra, ela queira disparar Puxando meu cabelo Coitando o dapa da bondinha Ai, 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 ai Tomem de cachaça, Tomem de cachaça Quero cachaça, Tomem da cachaça Tomem de cachaça, Tomem de cachaça Eu quero cachaça, Swim do mar Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não vem com esse papo de namorar Tu gostas dos carinhas que não presta Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem tanto de maluca não É só um pente que rala a moção Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem tanto de maluca não É só um pente que rala a moção Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem tanto de maluca não É só um pente que rala a moção É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem tanto de maluca não É só um pente que rala a moção Sai a puta Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando em ela Não vem com esse papinho namorar Tu gosta dos carinhas que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem tanto de maluca não É só um pente que rala a moção É, vai sentando sem compromisso Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Promisso Eu não quero namorar contigo Não vem tanto de maluca não Só um pente que rala a moção É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem tanto de maluca não Só um pente que rala a moção Trim da Juan Aqui o sistema é puro Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Hoje ela tá no lojo Toda descarada Fazendo deboche Para as recantadas Se mexer tu vai tomar Tente evitar A dona da porra toda Na hora de balançar Se na sequência Se na sequência É muita mala É coração É muita malevolência É muita malevolência É muita malevolência Então, souza na sequência É sina sequência É muita malevolência É sina sequência É o príncipe de hoje Segura a batida, maninho Eu vou chamar a galera Pra jogar o movimento aqui em cima do palco É, venha, venha Você tem jeito Sabe meter dança Pode deixar, pode deixar, pode deixar Venha, venha Pode mandar mais, 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 mais Pena na sequência Cuidado Oi Vamos meter dança, hein Vamos meter dança Venha, venha, venha Só mais uns dois aí Aí, é É o pique, hein Concentração aqui, ó Uma parada Chegou-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Mas hoje ela tá no monte Toda descarada Fazendo depósito Parece que a cara se metendo vai morrar Tente evitar a dona da porra toda na hora de balançar Sentando na sequência É muita malemolência É muita malemolência Desce na sequência E tá na sequência Oh, 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 oh A new story Vem, vem Pega essa velha Oh, oh, oh Essa é a Vale pra cima, né Hoje ela tá no roxo Toda descarada Fazendo deboche Para, sei que a cara se metendo vai morrar Tente evitar a dona da porra toda na hora de balançar Sentando na sequência É muita malemolência Se nasce de medo Na sequência É muita malemolência Mas é muita malemolência Sentando Sentando Na sequência Se nasce de medo Na sequência É muita malemolência Se nasce de medo Se nasce de medo Chegou 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 Gostoso, hein? Gost, 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 gostosinho Show Rebentaram, obrigado Show Ela não é santa Mas ela é a barriga Ela não é santa Mas ela é a barriga Choro do cavalo Ela sempre Logo não põe a graça Eu disse Cê tá com maldade Tá fazendo bem gostoso Do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Ela vai de volta Tá fazendo bem gostoso Do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Ela vai de volta Cê tá com maldade 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 Show Show A CIDADE NO BRASIL 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 É só apertar, veja que liga Viver uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver se com esse ração e onde pá Ela vem com um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Melhor para o Brasil, canta aí! Da Juana Aqui o sistema é bruto Quem é ruaneiro das antigas aí? De quando eu era magrinho? Levanta a mão É puta que pariu Voltou um pouco, mas o gato não foi ouro Puta que pariu de novo Puta que pariu Eu disse puta que pariu Meu gato botou um ovo Mas o gato não foi ouro Puta que pariu de novo Pega o gato, arrocha o gato Banana pra todo lado Puta que pariu Meu prefeito certo é dessa época aí, né? É Abre que é o sucesso, mano! Vamos! Show! Mete dança, manhã! Quebra! 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 Pelo danoço do frio, danoço do frio Eu disse puta que pariu Meu gato botou um ovo Quebra que pariu de novo Puta que pariu Mas pega o gato, arrocha o gato Não é gato Banana pra todo lado Puta que pariu Meu gato botou um ovo Mas o gato não foi ouro Puta que pariu de novo Puta que pariu Pelo e pega o gato, arrocha o gato Não é gato Banana pra todo lado Puta que pariu Ela sempre me dizia Só uma ponta agia Balança sem panar Puta que pariu Eu tô falando papo sério Todo cheio de mistério Quebra aí! Quebra aí! Puta que pariu Vai no teclado de manilho Puta que pariu Da guitarra de netinho Puta que pariu E todo mundo arrochando Puta que pariu Vai no passinho gostosinho Puta que pariu Itapetiga tá arrochando Puta que pariu Passinho gostosinho Puta que pariu Olha no sangue de piscão Puta que pariu Cena pro dentro do pouco Eu não Quebra! Quebra! TV Catoneca Pra gente um beijo A Liga é sucesso Eu disse puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não punhou Puta que pariu De novo Puta que pariu Mas pega o gato Não é gato É uma gato Banana pra todo lado Puta que pariu Mas meu gato botou o ovo Mas o gato não punhou Puta que pariu De novo Puta que pariu Pega o gato Arrocha o gato E banana pra todo lado Puta que pariu Ela sempre me dizia Só um tom da gia Balança sem parar Puta que pariu Eu tô falando Papo sério Todo cheio E o estético Quebra aí Quebra aí Puta que pariu Vai no tecado de brudinho Puta que pariu E na guitarra de netinho Puta que pariu Tá todo mundo arrochando Puta que pariu Vai no passinho gostosinho Puta que pariu E a minha tiga tá rochando Puta que pariu Vai no passinho gostosinho Puta que pariu Olha no sangue de puxão legal Puta que pariu A brinca é sucesso A brinca é sucesso A brinca é sucesso A galera se joga na pista A galera se joga A galera se joga A gente sempre sonha Uma vez Cada que tinha rocha de volta A galera se joga Na pista A galera se joga A gente sempre sonha Uma vez A galera se joga Vem no balanço do trigo A rochadeira de malandro A rocha minha bahia Pernambuco Samba daqui Samba de lá A rocha negra Deixa eu pegar Toma daqui Toma de lá A rochadeira Deixa eu pegar A rochadeira de malandro A rocha minha bahia Bahia minha porra Samba daqui Samba de lá A rocha negra Deixa eu pegar Toma daqui A rocha minha bahia A galera se joga Na pista A galera se joga Tem sempre sonha Uma vez O pegar da quente É a rocha que manda A galera se joga Na pista A galera se joga Tem sempre sonha Uma vez O pegar da quente É a rocha que manda Bate e quebra Bate e quebra Toma delícia Bate e quebra Bate e quebra Bate e quebra Vem no balanço do trigo A rochadeira De malandro Bate e quebra Baia minha porra Samba daqui Samba de lá A rocha negra Deixa eu pegar Toma daqui Toma de lá A rochadeira Deixa eu pegar A rochadeira De malandro Samba Quebra Deixa eu pegar Toma daqui Toma de lá A rochadeira Será Rádio Cidade ao vivo Rádio Cidade ao vivo É o piquei Eu não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentir minha falta E já ligo Preocupado É que agora é só vencer em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero E aí? E aí? Duve de conchinha Mas quem me dera Posta foto juntos Conta de Jaé Eu tô com pressa Mas se você vier Eu tenho um pouquinho de espera Oh Eu tô com pressa Mas se você vier Eu tenho um pouquinho de espera É o piquei, manil Rapa, rapa Só Eu não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentir minha falta E já ligo Preocupado É que agora é só vencer em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Cantem tapetiga Dormi de conchinha E posta foto juntos Eu me livre Eu tô com pressa Mas se você vier Eu tenho um pouquinho de espera Oh Eu tô com pressa Mas se você vier Preta É só me apanhar Meu prefeito Tá no meio do fogo Quando eu procuro ele aqui Ele tá aí Oh Eu brinquei Eu brinquei Tcham 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 Bora maninho Quebra Faça a minha cintinha E une Vem dançar comigo Traz e une Pra dançar comigo Sistema bruto é do fogo Sistema bruto é do fogo Quer te arrepiar Desse jeito não vai aguentar A rocha A rocha bem gostosa Chama essa menina Assim Bota pra descer Desce bem gostosa Assim Cantando desse jeito Assim Descendo desse jeito Mas arrastando o fogo todo E une aqui de novo Ele bota pra roxar Desse jeito não vai quitar Arrastando o fogo todo E essa rada Yuri E essa rada Tome Vai te arrepiar Desse jeito não vai Passa a minha cintinha Peridê-Pubo 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 Chau Chau Música Somos os ninjas do Arroz, viemos te mostrar Nossas armas marciais, vamos arrebentar Eu sou o Luizinho Sam, que venho com a cara Eu tenho um exata com o ódio de cantera Eu sou o Luizinho Sam, que venho com o ódio de cantera Eu sou o Luizinho Sam, que venho com o ódio de cantera Eu sou o Luizinho Sam, que venho com o ódio de cantera Eu sou o Luizinho Sam, que venho com o ódio de cantera Eu sou o Luizinho Sam, que venho com o ódio de cantera Eu sou o Luizinho Sam, que venho com o ódio de cantera Encoxa no canto, dá uma roxada Dá uma rodadinha, dá outra roxada Quando ela quiser, só roxada Gostou, sim! Trinta, roxada Aqui o sistema é Arroxa, roxa, roxa, roxa E você sabe o meu jeito de falar Você sabe o meu jeito de brincar Quando eu mandar você vai ter que obedecer Passar direito para não se arrepender E você sabe o meu jeito de falar E você sabe o meu jeito de brincar Quando eu mandar você vai ter que obedecer Passar direito para não se arrepender Gostou, sim! Dá uma rodadinha, dá outra roxada Quando ela quiser, só roxada Quem mexe é ele, viu? Você dá uma rodadinha, dá outra roxada Quando ela quiser, só roxada Eu vou, eu vou Arroxa, roxa, roxa, roxa Até o céu, roxa Salva de palmas